Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos acertar esse ventilador de teto aqui, ó Dá uma olhadinha Pessoal, deixa eu te falar um negócio Ele não tá ventilando, tá aqui, ó O controlador, você vê que é um modelo antigo, né? E se você olhar ele aqui, ó, ele tá bem zoado, né? Mas isso aqui é um ventilador antigo, né? Ó, a instalação também tá meio estranha ali Mas afinal de contas é como tá esse ventilador Ó, ele é antigão Mas a gente tem que resolver o problema dele Não adianta, ah, mas eu não faria isso Porque eu trocaria tudo e tudo e tudo e tudo e tudo Não adianta querer trocar tudo Se o cliente quer deixar isso aqui Depois eu vou te falar sobre esse ponto aqui, ó Esse detalhe aqui eu vou te falar Especificamente daqui a pouco Então olha só o que tá acontecendo Nós temos a lâmpada aqui, tá funcionando normal, beleza? Só que quando eu ligo ele, ó Ó No mínimo Quando eu coloco no máximo Ó, ele tá no máximo aqui, ó Ó, tá aqui e no máximo, ó Ó a dificuldade que ele tem pra partir Ele já tinha que estar na rotação normal, ó Tá demorando muito, muito, muito pra partir Ó o barulho, a gente vê se consegue pegar o barulho Você vê que ele tá forçando Então, qual que é esse problema aí? O que que tá acontecendo? Deixa eu desligar ele aqui pra não ficar forçando O que que tá acontecendo aqui? O que que você faria nessa condição? Na sua opinião, o que que você acha que pode ser esse problema aí? É um problema do ventilador, o que que pode ser? Vou desligar a luz aqui também O que que você faria? A gente tem duas opções Mexer aqui no controlador Já vou adiantar pra você Normalmente, quando acontece isso, é capacitor Então, às vezes, o capacitor tá aqui E, às vezes, o capacitor tá ali no ventilador Então, eu vou apostar que tá no ventilador É quase certeza que tá no ventilador Eu vou dar uma olhada aqui Preparar as coisas aqui Pra abrir ali e ver aonde que tá o capacitor Se ele tá aqui no ventilador ou no controlador Bom, então vamos olhar se o capacitor tá aqui, ó Então, aparentemente, colocaram essa fita aqui, ó Pra segurar ele num lugar, ó Vou tirar daqui Essa fita foi só pra impedir que a canálcula descesse Provavelmente ela tava descendo muito Então, eles colocaram a fita Isso aqui é um problema Mas, pra evitar de descer Eu vou colocar a fita aqui Mas eu vou colocar a fita branca no final Você vai ver como vai ficar bem melhor Então, aqui, ó Perceba que não tem caixinha de passagem Foi fixado direto na laje Por quê? A caixinha de passagem tá aqui E aí, você me pergunta Por que que parafusaram lá? Provavelmente, pra ele ficar centralizado Já que aqui, ó Dá uma olhadinha ali Tem um guarda-roupa Então, se eles tivessem colocado o ventilador de teto aqui Essa hélice ia avançar demais aqui E podia acontecer do ventilador de teto estar ligado E alguém abrisse aqui, ó A porta Então, o que acontece? Dá uma olhada e já tem até um lasco aqui, ó Lascado, ó Então, já aconteceu algum tipo de acidente aqui E aí, eles pegaram e afastaram Então, isso aqui, você tem que prestar atenção, ó Às vezes, você olha aqui, tá centralizado Mas alguém abre uma porta de guarda-roupa Pode acontecer um acidente Então, fique esperto com isso Então, provavelmente, por isso que desviaram pra cá Eu já percebi aqui, ó Que o capacitor não tá aqui, ó Então, ele deve tá aqui dentro Então, vamos abrir aqui Então, aqui, as ligações, né? Do ventilador Tá ligado aqui e aqui E o capacitor tá do lado de cá, ó Então, o que eu vou fazer? Como a saída tá aqui, ó Deixa eu tirar esse trem daqui Esse aqui é só um espiralzinho Chamado espiral tube Ó, tirei ele daqui Vou puxar ele pra cá E, provavelmente, é esse capacitor que tá com problema Vamos ver aqui Ó, o capacitor é 8,5 microns Em 250 volts Então, 8,5 microns Vamos ver se a gente acha desse aqui pra comprar Pode ser um desse ou o próximo O mais próximo possível Pra não ter problema nenhum funcionar normalmente Então, vou tirar ele daqui E vamos conseguir um capacitor desse aqui também Pra colocar, substituir no lugar E ver Provavelmente, só fazendo isso aqui Já vai resolver o problema Provavelmente, o capacitor Ele estragou Ó, essa é a vantagem desses conectores, ó Você consegue tirar e colocar com facilidade Só toma cuidado Mesmo que esteja desligado, ó Aqui tá desligado o disjuntor Mas, mesmo assim, você precisa tomar cuidado Porque o capacitor pode estar carregado Então, esse capacitor aqui pode causar choque elétrico Mesmo com ele desligado Ele é um capacitor Ele acumula energia nele lá Então, vou fechar aqui só pra manter isolado e conectado E vamos soltar o outro lado Beleza Então, tá aqui o capacitor Vamos procurar um que possa substituir ele Então, pessoal Esse aqui é o capacitor novo, ó Ele é 10uF Então, ele substituir O ideal é que fosse 8,5, igual aquele Ou 9 Mas não tinha Então, pode ser esse de 10uF Não vai ter problema nenhum Então, vamos colocar ele aqui Vamos conectar primeiro ele aqui, ó Já dar uma torcidinha nele aqui Pra facilitar o processo Agora, vou conectar a outra parte Lembrando que eu tô conectando dessa forma Só pra facilitar a gente colocar esse terminalzinho aqui Esse conector Mas não precisaria É que aqui é um lugar meio desajeitado Então, eu prefiro conectar ele assim Já fazer a conexão E esse aqui só Ele aperta mais a conexão ainda E faz uma isolação Ele garante que a conexão vai se manter bem conectada E vai fazer a isolação aqui Então, a primeira parte tá certa Agora, a outra ponta aqui do capacitor Mas eu vou colocar aqui onde já tava o outro Então, vamos lá Vou colocar o conector agora Agora, vamos testar Antes de fechar tudo isso aqui Vamos testar pra ver se tá funcionando Então, tá aqui Vamos ligar Olha a diferença Olha a diferença Já pegou velocidade Você viu que foi muito, muito rápido, né? Vou desligar ele aqui Então, funcionou Você viu que o problema Era o capacitor mesmo Ó, vou encaixar o capacitor aqui Pra ficar mais fácil de organizar Aí, ó Então, aqui Lembra que eles colocaram Uma fita isolante preta aqui pra segurar Evitar dele descer Eu vou colocar Só que vezes a preta vai ser a branca O acabamento fica muito melhor Então, vamos lá Vai ficar bem mais discreto Que aquela fita isolante preta Que ficava gritando aqui, ó Coloquei na velocidade mínima Primeiro por um lado Desliguei O ideal é a gente deixar ele desacelerar, né? Mas como ele está bem embaixo A rotação Eu vou ligar pro outro lado aqui já, ó Ó Então, ele está funcionando Pros dois lados Aí, eu vou deixar ele acelerar Ó, mesmo na velocidade lenta Ele está partindo Relativamente rápido, ó E se a gente acelerar Viu que maravilha? Desliguei Então, pessoal Vocês já viram, né? Quando acontece que o ventilador está fraquinho assim É 90% de chance de ser o capacitor Você já chega Já vai direto no ponto certo Pra resolver isso É muito fácil Pessoal, não esquece de deixar o seu like Compartilha também esse vídeo E verifique se você realmente está inscrito no canal Se tem alguma dúvida Coloca aqui embaixo nos comentários Forte abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí